Fala galera, Eduardo na área de novo e hoje eu quero inaugurar para vocês aqui um novo quadro aqui no nosso canal chamado Rolê Clássico. O primeiro carro desse Rolê vai ser esse Brasília 74 Marrom Caravela lindo e original. Então fica comigo até o final que hoje o vídeo vai estar muito legal. Vem comigo! Fala galera, então hoje vamos inaugurar o nosso quadro Rolê Clássico aqui no canal e o primeiro carro que eu quero trazer para vocês é essa Brasília ou esse Brasília 1974 na cor Marrom Caravela, é 1.6 carburação simples, esse carro ele tem placa de colecionador, um carro muito original, muito inteiro, muito íntegro se você ainda não se inscreveu no canal aproveita e faz isso agora, isso vai ajudar a gente a fazer novos vídeos aqui esse aqui é só o primeiro de muitos, eu espero trazer outros carros clássicos aqui para vocês para a gente dar uma volta e conversar sobre eles vamos lá então A história desse carro começa no Brasil mais ou menos em 1970, onde o então presidente da Volkswagen, o senhor Rudolf Leiding, ele queria nos seus planos ter um pequeno grande carro, uma das especificações que ele colocou como principais seria que o carro fosse pequeno por fora e que por dentro ele tivesse o espaço interno semelhante a de um Galaxy a solução na época então foi encontrar uma plataforma fora da do Fusca e aí se descobriu que a plataforma do Volkswagen 1600, que a gente conhece como Zé do Caixão, poderia ser a base para estabelecer o projeto do novo carro Diz a lenda que ele simplesmente pegou o desenho de uma silhueta de um Fusca e por cima dela rabiscou umas linhas quadradas que seriam do novo carro então na época esse projeto acabou ficando a cargo do Márcio Piancastelli e aí começou-se o desenvolvimento desse carro quando eles desenharam o Brasília, ele tinha que ser um carro curto e eles não iriam aproveitar o motor flat da Variant, por exemplo eles queriam aproveitar a mecânica do Fusca os desafios principalmente começaram pela traseira do carro, porque eles tinham que ter o motor montado em pé, como era no Fusca e aí eles começaram a desenhar algumas soluções de design como o motor era muito perto da traseira, o escapamento dentro do projeto acabou ficando à mostra qual foi a solução para esconder o escapamento? eles criaram essa gradezinha que a gente vê aqui, que foi desenhada na verdade uma solução hoje a gente chamaria talvez de gambiarra, mas é uma solução de design para esconder o escapamento aparente bom, com o desenho da traseira resolvido, tinha que se fazer o design da dianteira do carro a ideia original que eles tinham era colocar o estepe em cima do tanque de gasolina mas como ia ocupar muito espaço, e o porta-malas já era pequeno eles acharam melhor colocar o estepe em pé à frente do tanque, como era no Fusca só que o que acontece, a traseira já tinha ficado resolvida, já estava mais harmônica e aí a frente ficou meio gigante, porque o estepe estava em pé qual foi a outra solução de design que eles acharam, e que é uma marca registrada do Brasília ou da Brasília foi ter feito a frente chanfrada, e aí o estepe ele é colocado numa espécie de posição diagonal aonde você consegue ver que ele não ocupa tanto espaço assim, e não deixava a dianteira tão alta aqui é um ponto interessante registrar do design do Brasília é que tanto nessa parte dianteira, no capô dianteiro, quanto no capô traseiro você não precisa de amortecedores, e nem daquela varinha para segurar as tampas ela tem um desenho que facilita a tampa ficar aberta nos dois lados, sem precisar de amortecedores isso é uma solução da década de 70, e que até hoje muito carro novo ainda não consegue resolver, ainda depende de uma vareta ou de amortecedores Música Música Se inscreva no canal 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 Então tá galera, vamos ao que interessa Vamos dar uma voltinha nesse Volkswagen Brasília 74, bora lá A coisa que é uma coisa que é uma coisa que é uma coisa que muita gente pergunta é sobre a diferença de dirigir uma Brasília e dirigir um Fusca Tirando a questão do motor Eu digo para o motor a ar, eu digo para o motor a ar, eu digo para o motor a ar, eu digo para vocês que é um carro completamente diferente, embora ele seja um pouquinho mais curto que o Fusca, ele é mais largo e tem esse espaço interno que a gente gosta bastante justamente pela questão dos vidros grandes, enfim, do formato quadrado também, que dá toda essa sensação de amplitude dentro do carro. Ele é um carro que foi projetado aqui no Brasil em cima de uma outra plataforma, Então eles tiveram, então eles tiveram, então eles tiveram um tempo de forma, então eles tiveram um tempo de repensar vários componentes que no Fusca que no Fusca não eram tão bons assim. A questão dos freios, por exemplo, esse carro que já tem freio a disco, ele já freia melhor, a suspensão é um pouco mais bem acertada que a do Fusca, né, o próprio a largura do carro dá mais estabilidade, né, em relação ao próprio Fusca na questão de dirigir, mas ele é um carro muito gostoso de andar E a gente sabe que o carisma do Fusca, ele é inigualável, né, não tem nada nem parecido, porém, se a gente olhar, analisar friamente a questão do projeto como um todo, é óbvio que o Brasília é, digamos assim, anos luz à frente do Fusca nesse quesito, né, ele anda muito bem e é muito mais estável que o próprio Fusca, né. Aqui dentro ele tem umas diferenças, porque ele tem um motor cujo som invade um pouco o habitáculo do carro, né, porque não existe uma separação física, além da tampa do motor que fica ali atrás, mas o motor, digamos assim, ele está dentro do carro, ele é um hatch, é um hatchback, e isso até gera questões com o nome, é ou Brasília ou A Brasília, né, tem um vídeo aqui que vocês podem ver no card que eu falo sobre isso, tá, esse carro aqui especificamente ele está muito bom, ele é, gente, assim, é como se fosse dirigir um carro novo, é como se eu tivesse ido na concessionária agora e pegado um carro para fazer test drive, ele tem algumas marcas do tempo que são próprias de carro antigo, tá, vai ter um outro risquinho na pintura, vai ter algum outro defeitinho que é próprio de um carro dessa idade, mas esse carro aqui, ele conserva suas características originais, digamos que ele é praticamente uma cápsula do tempo. Claro, se você quer um carro antigo perfeito, aí já é outra história, né, o que eu costumo dizer é o seguinte, tem gente que não quer um carro antigo, quer um troféu para exibir, se é esse o seu problema, se é essa a sua ideia, esse aqui talvez não seja o carro para você, ele é um carro na sua essência, com todas as suas características, qualidades e defeitos que um carro dessa idade tem, assim, eu sempre costumo dizer para o pessoal que você, a galera que tem carro antigo tem que aprender a aproveitar o carro, a curtir o carro e não se preocupar com a opinião dos outros, né, Então falando bem especificamente a respeito do projeto, eu diria que tanto o pessoal da presidência da Volkswagen quanto o próprio Pian Castelli que desenharam o carro, acertaram em cheio no desenho e no conceito, tá, Porque o Brasília foi lançado em 73, meados de 73, né, e no lançamento ele já foi um grande sucesso, ele era vendido com ágio, né, então isso já mostra que os caras acertaram a mão, eles já tinham tentado com o TL, com a Variant, com o próprio Zé do Cachão que cede a plataforma para o Brasília, e eles não tinham tido tanto sucesso assim, E era um desejo muito grande da Volkswagen na época ter um carro, um projeto brasileiro que fosse um sucesso de vendas, O Brasília vendeu cerca de 950 mil unidades aqui no mercado interno e mais umas 50, 60 mil unidades que foram para exportação, então ele chegou a bater o número de um milhão de carros produzidos, e isso é bastante expressivo para a época, tá, e enfim, é um carro que durou até 1982, teve algumas mudanças ao longo do tempo, os últimos Brasílias já tinham painel, aquele painel meio que parecido com o do Passat e tal, mas um pouco mais de plástico, chegaram a lançar a Brasília LS, que era aquela um pouco mais luxuosa, em 76 também passou a ter carburação dupla como item de série, o que é bem interessante também, essa daqui como eu falei, ela é 74, em 74 ela vinha com carburação simples, mas tinha a dupla como opcional, e aí ganhava alguns cavalinhos a mais, né, esse carro aqui por exemplo ele é 1600 e eu acho ele até mais econômico, pelo que eu vi aqui, que o meu Fuscão 1500, vocês podem ver também, tem um videozinho aqui no card para vocês, o 1500 ele me parece ter um pouco mais de torque, mas esse daqui ele funciona bem também, é um carro bem legal, para a estrada esse carro aqui eu acho que é melhor do que o 1500 inclusive, para dentro da cidade talvez o 1500 seja melhor. Esse carro aí tem o câmbio um pouquinho mais curto aqui, né, é a alavanca original, ela não tem folga, como tem as Kombis, às vezes tem folga, o Fusca tem folga, aqui no Brasília você não encontra esse tipo de coisa, isso é bem legal. Esse carro aqui ele tem a ventilação forçada, então a gente pode ligar ela e vem um ventinho aqui, né, já que não existia ar-condicionado para esse carro na época, eles tinham essa solução desse ventilador aqui, que ajuda a aliviar um pouquinho o calor. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse rolê clássico de hoje, aproveita e coloca aí nos comentários as suas impressões, se você já teve um Brasília, se você tem um, vamos interagir, coloca aí que a gente vai respondendo as perguntas de vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, eu peço para vocês, a gente está querendo chegar agora a uma meta de mil inscritos no canal, então se vocês puderem ajudar nisso, compartilhem esse vídeo também para nos ajudar. E vamos lá pessoal, até a próxima então, fica aqui a nossa dica desse belo carro Volkswagen Brasília 1974. Até a próxima gente, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho